Olá, meu nome é Flávio Capiberib, sou engenheiro civil e moro no Rio de Janeiro. No início da minha carreira, eu atuei na área de avaliações de imóveis e perícias judiciais por cerca de oito anos, mas depois trabalhei como auditor fiscal por 30 anos e me aposentei recentemente e resolvi retomar as atividades de avaliações. Então, para me atualizar e poder voltar ao mercado de trabalho, fiz dois cursos com o professor Reginaldo Antunes, o de perícias judiciais e o de avaliações de imóveis. Olha, eu posso atestar a excelência dos cursos, não apenas pela didática e metodologia adotadas, as ótimas aulas, as orientações técnicas, mas também por apresentar dicas, muitas dicas e modelos de petições, de laudos, de propostas de honorários e até busca dos mercados de atuação. Enfim, muitos atalhos que facilitam o nosso trabalho e encurtam o nosso caminho para começar efetivamente a trabalhar. Sem falar na disponibilidade dele para tirar as dúvidas dos alunos, realmente ele é muito acessível. Olha, eu recomendo muito os cursos da Laudo Master, não só para quem quer se atualizar como foi o meu caso, mas também para quem está se formando e quer começar a atuar nessa área de avaliações e perícias. Ou até mesmo para quem já trabalha e quer agregar mais uma atividade às suas. Eu agradeço muito ao professor Reginaldo Antunes, por todos os ensinamentos e por compartilhar sua experiência conosco. Aproveite os cursos que são muito bons.